Capital FM, é pra você que a gente faz. Mensagem para um dia melhor. Foi em 1972 que um desastre aéreo acabou repercutindo internacionalmente em todo o mundo. Ele visto o tamanho da tragédia. Uma equipe de jogadores de rugby lá do Uruguai atravessava os Andes com destino a Santiago, no Chile, quando seu avião colidiu com uma montanha e caiu, dividindo-se em dois. Fernando Parrado era um desses atletas atingidos pelo acidente. Pouco antes de decolar, sabendo haver lugares vagos no voo, Fernando convidou sua mãe e sua irmã para que o acompanhassem então nessa viagem. Quando aconteceu a queda, sua mãe morreu imediatamente. O impacto foi muito forte. A sua irmã, que aparentemente não apresentava graves ferimentos, começou a ter, em poucas horas, problemas de gangrena nas pernas. Fernando passou três dias cuidando da irmã, que em delírio chamava pela mãe a todo instante. pronunciava frases sem sentido. Cantava canções de ninar. Então, Fernando sempre abraçava e cada vez mais forte para esquentar o seu corpo. Ele a amava muito. Mas, após vários dias em agonia, acabou falecendo em seus braços. Dez dias depois, os acidentados ouviram por uma emissora de rádio da região a notícia de que as buscas tinham sido suspensas. Passados dois meses, Fernando e dois amigos decidiram então sair em busca de ajuda. Por dez dias, dormindo não mais que duas horas por noite para não congelar? Procuraram socorro, então. Ao ser perguntado, o que motivara então tão intensamente a ponto de enfrentar todos os percalços? Fernando afirmou que queria voltar por amor ao seu pai. Ele imaginava estar desesperado pela morte de toda a sua família. Foi o amor que o fez enfrentar brutais dificuldades. Desafios físicos. Desafios emocionais intensos até. Ao relatar a sua experiência nas palestras e conferências que passou a proferia, Fernando afirma que poucos de nós valorizamos o tempo como deveríamos. Não nos damos conta de que é um tesouro inestimável. E quase sempre usamos o tempo que dispomos em coisas de pouca ou nenhuma importância. E para o que efetivamente é valioso e precioso, não dispomos de tempo. Muitas vezes a gente fala, não tenho tempo. Já nos apercebemos, pergunta Fernando, que após nossa morte, nada no mundo se modifica? Os bancos continuarão funcionando? As lojas estarão abertas? A vida seguirá seu curso? Por isso, a maior riqueza que temos é o tempo que dispomos e que conseguimos dar a nós mesmos. Tempo para viver com alegria, compartilhar com os nossos amores, com a família, cultivar amizades e investir em momentos significativos de verdade. E dessa forma conclui Fernando Parrado, os dois maiores tesouros que dispomos são nossos amores, o grande motor da vida de cada um de nós e o tempo, recurso inestimável. Sabe, o tempo é um bem-feitor, um bem-feitor mesmo. E é um bem-feitor anônimo. Ele é companheiro infatigável da terra. Ele gasta o granito, reverdece o deserto, ele doa aridez ao solo fértil. Então, a gente precisa aprender uma coisa. Não desperdice na vida, na sua existência. Nunca desperdice seu tempo. Aproveite. E não permitamos que o rio das horas corra, levando preciosas oportunidades. Aproveitemos o hoje, que logo passa, antes que ele se torne ontem. Aproveite muito bem o seu hoje. Bom dia para você. Que seja realmente maravilhoso. Capital FM. É pra você que a gente faz.